O bicho ocidental, não precisa ver o novo, não precisa que o rio queijo, todo dia, dia e O que você não verá, meu lado ocidental, não precisa mais querer, não precisa dar soltão, todo dia a dia te ver. Eu sou da América do Sul, você, você, quem vamos vai sair, nas aória do São Caúlo, sou do Ouro, eu sou de vocês, sou do mundo, sou do Inadio. Mais aória do São Caúlo, sou do Ouro, eu sou de vocês, sou do mundo, sou do Inadio. O que você não sabe? Não precisa mais ver, 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 não precisa 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 ver, E quer ouvir? Sou da terra e da chuva Eu sei, eu sei, não vamos lá saber Mas agora sou calói, tô com o ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou milagre Mas agora sou calói, tô com o ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou milagre Mas agora sou calói, tô com o ouro, eu sou vocês Sou do mundo, eu sou milagre